E aí, vamos lá galera, vamos subindo Olha só galera Drone DJI A3 Aqui em Serrinha Estou no interior, aqui é bem tranquilo, não passa avião Não tem aeroporto Eu não recomendo fazer isso, pelo amor de Deus Sei que é errado A altura máxima permitida, 120 metros Aí, ó Serrinha Muito bonito a cidade, viu Vou fazer o 360 aqui Aí, ó Subindo a Chegando a 500 metros já 500 metros Aí, ó 80% de bateria Aí, ó Vale like, viu Vale like Se não é inscrito, já se inscreve Dá uma força lá pra gente Canal, Paulo Lemos Drone Tá aí, ó Muito bom, viu Eu gosto de baixar a câmera pra ver de baixo também, ó Aí, ó Chega a dar medo, velho Muito alto Meu Deus Chegando a 900 metros Eu levanto a cabeça e não consigo ver drone nenhum Ó, cima, meu Deus 900 metros Aí, ó Vale like, viu Meus amigos Vale like, aí, ó Mil metros de altura Eita, nós Chegamos a mil metros Eita, nós Olha pra isso Eita Deixa eu tirar foto de tela Tirar foto aqui Então, tá aí, ó Agora eu vou descer Tá muito alto Tá aqui tudo serrinho, ó Enquanto eu vou descendo Aí eu vou filmando aqui, ó Essa cidadezinha aqui, ó Tudo serrinho Lindo demais, viu Escreve Tô tremendo já, viu Com medo Um drone muito alto Que drone desça logo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você pôr direto Você segue a viagem pra Petrolina Portaleza Agora, no lado de lá Você vai pra Feira de Santana Salvador Que é bem lá embaixo Certo Tô descendo Chegando a 600 metros já Sei que é errado Pelo amor de Deus Não faça isso Com seus drones Viu Pelo amor de Deus Sei que é errado Eu fiz Porque eu tô no interior É um local Tranquilo Não passa avião Nem helicóptero Nada Aqui é Tranquilo Fazenda Mas você tiver Em uma cidade aí Perto de Aeroporto Aeroporto Não faça Pelo amor de Deus Não vá Altura permitida Por lei Até 120 metros Somente isso Essa é A primeira E a última vez Que eu fiz isso Eu não vou fazer Mais isso De jeito nenhum Viu 70% em bateria 400 metros De altura Descendo já Aqui aparece Na tela Aqui também Altitude de voo Excedente 120 metros A aeronave Pode estar Violando Violando leis E regulenta 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 Não sei falar português Regulamentações Locais Verifique E certifique-se De que tenha obtido A devida autorização Para voar Neste espaço aéreo Entendeu? Então é isso Perdão Minha voz Meio O sotaque diferente Porque eu uso Aparejo de audição Sou deficiente Auditivo Minha mãe Teve rubéola Eu nasci Com problema De audição Uso o aparelho Mas graças a Deus Eu ouço bem Falo Então é isso Desci Graças a Deus Ai Senhor Fiquei com medo Opa Meu Deus Eu já filmei Esse restaurante Para vocês No vídeo anterior Ai meu Deus Ai meu Deus Se tivesse nuvem Se tivesse nuvem lá Ai ia Estar no meio das nuvens Mas é isso Eu já fiz uma vez Também 500 metros de altura Com outro drone DJI Mini 2 E esse drone ai DJI A3 A segunda vez Mil metros de altura Mil metros de altura Primeira vez E não É isso Se não assistiu Veja no vídeo anterior Que eu fico Mini 2 500 metros de altura Foi a noite Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Um abraço E aí E aí E aí